Rapaz, disse que vai ter um encontro aí, um encontro aí fenomenal né véi O pessoal não conhece ainda não, acho que o pessoal não conhece ainda não, mas tem um tal de Manin Manau aí E a gente vai fazer o encontro de chumbeiro em Manin Manau qualquer hora aí Mas pra isso, a gente vai precisar que vocês bentam o dedo aí nos vídeos aí, compartilhem aí Se inscreve no canal, porque senão a gente não bota esse encontro, vai dar o que falar, não vai não véi Ô Manin Manau, nós tá indo aí, nós vai gravar os vídeos, aí no canal, nós vai meter o dedo pra nós subir lá em cima e chegar na meta E o que que o pessoal precisa fazer aí, pra assistir os vídeos? Tem que meter o dedo, se inscrever no canal, para que nós chegue lá na meta, lá em cima É isso aí galera, a gente vai ficar por aqui, nesta noite a gente vai gravar um vídeo ali com o Manin Manau Valeu galera, e se inscreve aí, se inscreve aí no canal galera, compartilha aí com a galera Que chumbeiro vai contar a história dele hoje, ainda hoje Vamos ver se a gente entra ao vivo, pra chumbeiro contar a história pra vocês E vocês fazerem perguntas ao vivo pra chumbeiro aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri